Fala galera, Russell aqui! E bom, eu quero dizer que este vídeo será levemente diferente. E por que levemente diferente, Russell? É porque nós estamos aqui no server Northlands. O server Northlands é um server brasileiro ao qual ele consiste em interpretação. Pra quem joga aí RPG de mesa, mais ou menos já sabe do que eu tô falando. Eu só vou dar uma leve faladinha por cima, mas é melhor vocês lerem no servidor mesmo as regras e tudo mais. Mas enfim, como eu estou aqui de Tiranossauro Rex, a gente terá que se comportar como um Tiranossauro Rex. Ou seja, ele é mais carniceiro, evita um combate muito direto, assim, ao qual vai se ferir gravemente. Geralmente ele tenta pegar os mais fáceis também. Vamos utilizar aqui a floresta ao nosso favor, ao qual a gente utiliza para emboscar outras criaturas. Então meio que a gente vai interpretar o nosso Tiranossauro Rex e tentar fazer algumas emboscadas maneiras. Será que conseguiremos pegar os herbívoros que passarem por aqui? Tem uma manada que ela tá vindo nessa direção. Eu vou tentar emboscar um deles. Eu já estou com muita fome, no caso, um dos integrantes, né, da manada. Eu já estou com bastante fome aqui. Eu até escutei alguns grunhidos aqui em cima. Vamos dar cautela e tentar capturar como um verdadeiro Tiranossauro Rex faria. Eu vou deixar na descrição e também no tópico fixo, caso você se interesse e queira entrar aqui no servidor. Ok? Valeu! Já estou escutando alguns herbívoros. Eles estão descendo o rio. De fato, a minha emboscada, eu acho que vai dar certo. Perfeito. A gente está aqui silencioso, na cautela, bem de boas. Ali, ó. Tô vendo. Tá passando um para. Eu acho que ele olhou pra mim. Não sei se ele me viu. Vamos nos ocultar mais ainda, aqui no meio da floresta. Tô escutando alguns carniceiros já também, como o Velociraptor. Ah, mais uma coisa. Se a gente enxergar algum carnívoro, a gente vai meio que tentar mostrar a nossa força bruta. Claro, tipo, ameaçando, dando umas leves mordidas no ar. E aí, se ele querer entrar pra roda, pra luta, a gente vai. E eles estão chegando, ó. Estão passando ali no meio da floresta. Perfeito. Eu acho que eles vão cruzar aqui. Aí eu já pego um deles. Será que iremos conseguir emboscá-los? Eu acho que sim. Eu duvido. Eles estão se aproximando agora. Estão bem aqui na frente. Eu escutei até grito de socorro. Será que eles me viram? Ou será que tem outro predador por aqui? Espero que não. Tá, vamos observar. Passar mais pra cá. Mais devagarzito. Vamos ver aqui, ó. Eles vão passar pra tomar água, certeza. Eu acho que eles vão cruzar bem ali onde eu tô olhando. Eu vou mais pra cá, pro meio da floresta. Ficar ao máximo oculto. Ou será que eles vão passar reto? Eu acho que eles passaram reto, velho. Eita, nossa. Minha estratégia deu errado. Ali, ó. Tô vendo eles. Opa, 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 opa. Vamos mais pro meio aqui. Caraca, passaram por mim, velho. Feio a estratégia. Passaram por mim. Você parece burro. Ei, mas é burro. Aí vamos cruzar bem de boa. Um e um já virou o pescoço. Saiu correndo pra lá, ó. Ah, tá. Vamos seguir pelo mato. Não tem o que fazer. Vamos seguindo pelo mato aqui. Ninguém me viu. Você não viu nada. Eu acho que é agora que eu vou conseguir pegar. Tive que dar uma volta aqui pra sair na frente deles. Estão bem ali, ó. Vamos passar. Vamos tentar pegar aqui, ó. Na correria. Vamos fazer a galera correr bastante. Estão olhando pra trás, achando que eu tô ali. E bora, 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 bora. Vamos quebrar tudo. Foi, 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 foi. Aí, Lundi. Já era. Vou pegar, vou pegar esse aqui, ó. No meio da manada. Aí. Beleza. Consegui outro aqui, ó. Sai. Isso aí. Se afastem todos. Muito bom. Agora a gente se alimenta. Conseguimos pegar desprevenido. Completamente desprevenido. Se alimentar agora. Ih, foi uma caçada perfeita. Sério mesmo. Perfeita. Muito bom. Aí. Claro que teve uma hora ali que eu errei. Ó, tá vindo aqui um velo. Ah, olha só. Vamos deixar ele comer, né, porque é carniceiro. Carniceiro a gente meio que é tolerante, no caso. Pronto. Eu deitei aqui. Fazer uns grunidos. Ó o carniceiro se alimentando. Pode comer, carniceiro. Devora, hein. Ele tá mandando umas amizades. Vou ficar só olhando pra ele. Ficou olhando pro lado também. Caraca, galera. Sério, sinistro. Sinistro. Aí, agora ele vai tomar água. Bem de boa. Arrumei um amiguinho aqui, olha só. Consegui emboscar bem. Aquela hora lá eu achei que eles iam tomar água. Aí eles iam ter que passar por mim, mais ou menos. Mas eles acabaram cruzando, indo pelo... Tipo, mais pra frente, na verdade. E aí eu tive que dar toda uma volta. Eu até fiquei sem estamina. Fiquei cansado. Então, tive que armar toda uma estratégia pra poder pegá-los. Agora eu vou devorar aqui a carcaça do para. E é isso aí. Pequeninho tá aqui ainda. Vamos se virar, comer mais um pouco. Muito bom. Foi uma excelente estratégia. Enquanto eles achavam que eu tava atrás, eu já tava na frente. Perfeito. O miserável é um gênio. Caraca, já tá acabando. Eu acho que mais algumas mordidas. A gente vai conseguir acabar com tudo. Aí a gente deixa a carcassinha, né? Claro. Pro velo. Que já tá aqui. Acho que ele tá com fome. Coitado. E a gente tava com muita fome. Aí, ó. Agora essa aqui a gente come ainda. Essa aqui dá. Aí se virar um pouco. Vamos devorar mais ainda. E olha só o velo comendo junto com a gente. É carneceiro, né, galera? É que ele não apresenta ameaça, no caso. Então tá tranquilo. Aí agora a gente se vira aqui. E já toma também um pouquinho de água. Aí, ó. Muito bom. Olha só lá embaixo. Tem um predador aqui no território. E o que que o velo tá aqui embaixo da gente? Ele tá tentando comer um pouco da carne que tem na minha boca. E tem o Utinha lá embaixo agora. Vou ficar perto da minha carcassinha agora no meio do mato, claro, né? Pra gente poder se esconder aqui e ficar bem de boa, de leve. Aí, ó. Tranquilo. Eu poderia também atacar aquela hora, sair correndo do nada, alucinado pra cima da manada. Mas, como eu falei no começo do vídeo, aqui a gente tende a interpretar o personagem. No caso, o Tyrannosaurus Rex é bem mais realismo do que qualquer outro servidor, no caso. Na verdade, é um pouco diferente dos outros servers, porque eles tentam ser mais técnicos. E, no caso, nesse aqui, só tenta ser mais realista, no caso. Sem muita coisa super técnica. Então, é mais que tu tem que interpretar mesmo. Claro, tem muitas regras ainda, né? Mas, eu acho que difere um pouco dos outros servidores. Ficar deitado aqui agora, bem de boa, descansando embaixo da sombra. Enquanto isso, a carcaça fica ali, né? Já tá tendo mosquitinho ali, juntando mosca, tá apodrecendo. E o Uta até deu um grito agora há pouco. Ó, tem outros herbívoros aqui pra trás. Mas, vamos ficar por aqui. Aí, depois que acabar, a gente tenta seguir a manada um pouquinho mais. Já que somos Tyrannosaurus Rex macho, a gente é meio nômade. E, até encontrar uma fêmea. Agora, está anoitecendo aqui. São exatamente 6 horas. Ali, pelas 7 horas, os dinossauros diurnos terão que dormir. Então, a gente vai ter que achar um localzinho aqui pra gente descansar. Por enquanto, a gente vai seguindo o rio. Aí, quando for 7 horas, a gente já tem que deitar e dormir para o dia passar. E, todas as criaturas, no caso, diurnos, né? Tem que ficar ali em sleeping, dormindo. E aí, os dinossauros noturnos, como, por exemplo, o Dilophosaurus, acredito eu, pode caçar durante a noite, atacando os dinossauros dorminhocos. Então, já está ficando bem escuro agora. Não dá pra ver nada. Vou ligar Night Vision. Aí, ó. Já procuramos aqui um local no meio da floresta para descansar. Eu acho que aqui vai ser um local apropriado pra gente. Vamos ficar aqui dormindo. Aí, ó. Aqui é um local muito bonito. Perfeito. E falando em Dilophosaurus, acabei de acordar aqui e já escutei um Dilophosaurus aqui na área. Provavelmente, ele estava seguindo a manada. Ele está passando por aqui. Pode ser que ele tenha farejado também as minhas pegadas, possivelmente. O Dilophosaurus, por enquanto, é o único dinossauro que pode atacar à noite. O resto tem que dormir. Claro que, possivelmente, tem outros dinossauros noturnos. Não tenho certeza. Mas, enfim. Enquanto isso, a gente fica deitado aqui de boa. E quando a gente é atacado, a gente pode se levantar e se defender. Mas, por hora, a gente fica dormindo aqui, basicamente. Eu acho que ele me achou. Ali, ó. Eita, nossa. Me atacou. Ah, ele errou, velho. Ele errou. Ah, vou pegar ele agora. Aqui na frente. Ó, já manda ameaça. Agora é uma ameaça. Pronto. Ameacei ele. É mais ou menos um grito de dor. Ih, peraí. Tem outro dilo? São dois. Nossa, vamos entrar por meio da floresta, né? Claro. Usar ela ao nosso favor. Pronto. Tranquilo. Dá umas mordidas aqui. Ele está tentando. Acertei. Ah, eu nem vi, velho. Nem vi. Agora ele chegar aqui e dar umas mordidas no ar para assustar o outro... Cadê? Eu acho que o outro dilo nem veio. Mandei mais uns gritos aqui. Ó. Umas mordidas e gritos. Aí, pronto. Agora eu acho aqui a minha cara... Eita. Ó, pedi socorro. Tá aí, saiu correndo. É isso aí. Sai daqui. Isso que dá que ele me atacar enquanto eu estava dormindo. Muito bom. Conseguimos capturar um dilo até que de maneira fácil. Perfeito. Claro, né? A gente se enfiou no meio da floresta. Ele não conseguiu muito bem driblar a gente. Mas conseguimos capturá-lo aqui. Perfeito. Agora eu fico um pouco mais atento, né? Porque a gente acabou se acordando devido ao ataque do dilo. Fico observando e daqui a pouco a gente dorme de novo. A culpa é disso, pestinha! Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu ainda estou aqui com uma adrenalina, né? No modo êxtase devido ao ataque dos dilos. Mas daqui a pouquinho eu vou dormir. Só vou verificar se está tudo tranquilo, se está tudo certo. Se a gente conseguiu assustar o Dilophosaurus. O outro, né? Que estava aqui. Mas eu acho que sim. E já podemos voltar a dormir. Amanhã é primavera. Então novos horizontes tendem a aparecer. Olha que poético. Mas valeu então. Muito obrigado. Vou deixar aí na descrição e também no tópico fixo. Caso você queira entrar aqui nos Northlands. E valeu. Até mais e tchau. Lembre-se de verificar as regras, galera. E também atuar como um dinossauro. Valeu. Tchau. 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 Tchau.